Jorge Jesus, a gente vai ficar no Flamengo até junho do ano que vem, renovou o seu contrato, um salário realmente bastante importante, o que se fala é cerca de 4 milhões de euros por ano para a comissão técnica do Jorge Jesus. Com o euro não fixado, né? Com o euro não fixado, né? Então, assim, a gente está falando de um salário que, para a comissão técnica inteira, se não vai... De 20 e poucos milhões a 40 milhões, né? E a gente está falando de quase 2 milhões por mês, né? Para a comissão técnica inteira. Se a gente, assim, resumir e fizer essa conversão. Então é o seguinte, basicamente o maior salário do futebol brasileiro, tá? Basicamente o maior salário do futebol brasileiro para a comissão técnica do Jorge Jesus. E a frase é a seguinte, vale a pena pagar o maior salário do futebol brasileiro à comissão de Jorge Jesus. Essa é a frase, vale a pena pagar o maior salário do futebol brasileiro à comissão de Jorge Jesus. Ali, Oliveira, essa frase, para você, ela é verdadeira ou ela é falsa? Ah, cara, ela é falsa, porque, assim, não é nada quanto o trabalho do Jorge Jesus, que é muito bom mesmo. Mas é muita grana, cara, a gente nem sabe quanta grana é de tão muita que é, num momento muito delicado, né? Inclusive com o Flamengo cortando parte de salário, fazendo acordo com relação ao salário de jogador, cortando o salário de funcionário, gente que foi demitida. Então, eu acho que é um pouco ofensiva essa proposta aqui, esse novo contrato, né? Essa renovação. Assim, o vale ou não vale, depende muito de quanto você vai retornar e a gente não sabe quanto que o Jorge pode retornar. A gente sabe o que ele fez no ano passado e foi brilhante, mas eu acho muito esquisito, cara, você fazer tanta contenção em alguns pontos e, assim, praticamente abrir as pernas para o treinador que é importante, que ajuda muito a equipe e tal. Mas ele não dá um carrinho, não faz um gol, não tira uma bola, não faz uma defesa. Eu não sei, por exemplo, só fazendo uma suposição aqui, se desse Milão para o Renato Gaúcho, será que seria muito diferente? Não sei, cara. Eu acho que é, principalmente pelo momento, pelo momento do país e pelo momento do Flamengo mesmo, porque o Flamengo está fazendo seus cortes, eu acho que ficou exagerado. Mas, assim, o torcedor do Flamengo não quer nem saber, cara. Os caras estão comemorando, um montão de gente comemorando, da forma que pode comemorar, né? Mas comemorando pra caramba esse contrato que, pra mim, está muito aquém, muito acima do que deveria ser praticado. Mas, pra mim, é falso, então. Ó, pro Felipe Willian é verdadeiro, pro, pra Ju, é o Hanser, é falso. Pro Ronilson Pereira, ele diz que é verdadeiro. O Pedro Gomes acha que vale, sim. O Gabriel Marques fala, verdadeiro. Felipe Engler manda que é falso. O Jefferson Carvalho diz, vale. Gustavo Henrique manda, falso. O Dylan Paixão diz, verdadeiro. Está dividido aqui, mas tem bastante gente falando, verdadeiro. Vitor Sérgio Rodrigues, vale a pena pagar o maior salário do futebol brasileiro, a comissão de Jorge Jesus. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdadeiro, cara. Eu acho que o Flamengo, ele tem condição hoje de, pelo menos do que diz aí o balanço do clube, tem condição de pagar. É uma incerteza pela situação do coronavírus, lógico. O Flamengo perdeu três patrocinadores, mas o Flamengo está pra acertar com um grande aí. Mas o Flamengo teve, mesmo com essa despesa altíssima, teve 80 milhões de superávit na temporada passada. Ele está mantendo o treinador, que é uma peça importantíssima do que ele fez no ano passado. Então, eu acho que vale a pena você pagar, considerando que quem está no Flamengo tem toda uma política de não poder ser irresponsável com o clube, sob pena de pagar com o seu próprio dinheiro. O Flamengo, ele tem um dispositivo hoje no seu estatuto, que se você aumentar, se você tiver déficit no clube, você paga com o seu próprio dinheiro. Então, partindo desse princípio, o Flamengo está pagando o que ele pode. É muita grana, é muita grana, mas ele, depois de anos, achou um técnico que não só conseguiu fazer o time vencer, conseguiu fazer o time jogar um futebol que, pelo menos a torcida, ou a maior parte da torcida do Flamengo, pedia há muito tempo. Porque, se você for relembrar, a torcida do Flamengo, o aproveitamento do Abel era muito bom. O Abel pediu para sair, mas se não pedisse, provavelmente seria mandado embora. Com um aproveitamento muito bom. Ele era muito criticado pelo torcedor, pela forma, não só pelo aproveitamento. Então, o Flamengo foi buscar um treinador que conseguiu juntar as duas coisas. O aproveitamento, e que se transformou em títulos, uma dificuldade para o time na história recente, e também em boas atuações. Então, eu acho que vale. Só uma questão que o Victor falou, que me chama um pouco a atenção. Esse pode pagar, ele não é um pouco contraditório, na medida em que dispensa funcionários e reduz salários? Eu fico com dificuldade de entender esse ponto. Se pode pagar, então não pode pagar o que está aí já, que já não pagou, que já demitiu, sei lá. Então, mas o ponto aí, Alê, é que esses segundos especialistas aí que falaram, esses movimentos, e que eu acho que o Flamengo errou em um ponto, que foi demitir antes de acertar redução salarial com os jogadores, eu acho que isso daí foi feito segundo os especialistas, porque você não sabia quanto tempo você ficaria em crise. Então, foi feita uma situação ali para você ajustar e não deixar atrasar salário. Você renova com o seu técnico, ganhando um pouco mais do que ele já ganhava. Então, você está colocando aí um valor a mais no teu orçamento, mas o grosso disso aí você já pagava ele, né? Porque você já estava no seu orçamento. Agora, você está falando de um clube que teve, num ano que ele mais gastou dinheiro, teve 80 milhões de superávit, né? Então, é um indicativo ali de que você tinha margem para trabalhar. É um pouco arriscado por conta do coronavírus? Eu acho que sim, eu acho que é um pouco arriscado. Mas eu acho que o Flamengo não tinha condição de... dele bater o martelo de abrir mão do técnico que conseguiu fazer, como eu disse ali, juntar as duas coisas, a eficiência com a forma. Então, eu acho que é verdadeiro. Eu acho que o Flamengo, nesse momento, ganhou o privilégio da gente aguardar um pouquinho quando ele fecha grandes contratos, para ver se ele vai ter realmente capacidade de entregar e cumprir com tudo aquilo que ele está acordando com todas as frentes. Porque, aparentemente, o Flamengo vem conseguindo fazer isso. Então, quando o Flamengo oferece esse salário que é gigantesco para o Jorge Jesus, para a comissão dele inteira, imagino que esteja dentro de um planejamento orçamentário do Flamengo. A informação que eu tive, que eu estou tentando apurar aqui, é que o aumento que se deu, se deu na premiação. O aumento substancial se deu na premiação. Ou seja, se o Jorge Jesus repetisse o que ele fez no ano passado, por exemplo, você ganha uma Libertadores e ganha um Brasileiro, ele ganharia um valor gigantesco de premiação. O aumento salarial, a informação que eu tive, foi que ele é um pouco maior do que pagava. Então, você teria assim, você jogou a premiação lá para o alto, a premiação vai acontecer se você atingir, e aí você também ganha dinheiro de premiação. Você ganha, o Flamengo ano passado teve a maior receita da sua história, muito também por causa de premiação. Foi premiação do Brasileiro, premiação da Libertadores, premiação de patrocinadores por ter vencido esses torneios. Então, essa foi a informação que eu tive, que você joga aí um pouco com a possibilidade de você vencer, e aí ganhar mais dinheiro, exatamente porque venceu. Mas resta aí do Luiz, Luiz, que a minha dificuldade está justamente nisso. Você fazendo a projeção, e de acordo com as coisas que devem acontecer no Flamengo, porque eu acho que deve acontecer muita coisa boa com o Flamengo, cara. Porque o time é melhor do que o do ano passado, né? Então, eu acho que os outros times talvez tenham piorado, inclusive estão saindo atrás do ponto de vista de treinamento, de trabalho, enfim. Mas se você olhar no passado recente, agora, se você olhar para agora, a conta, na minha cabeça, já não fechou, na medida que você mandou o funcionário embora e diminuiu o salário. A conta já não fechou. Não é que se vai fechar lá, eu não sei. De qualquer jeito, o recado que... O que você está falando é o seguinte, o recado que fica depois de você demitir funcionários, antes de cortar salário de jogadores, e na sequência você renovar para um valor astronômico para o Jorge Jesus, não fica um recado legal para você. É isso, né? É, eu só acho que, assim, falar que... Eu fico com dificuldade de falar que a conta esteja equilibrada com esse retrato. Eu não consigo entender assim. Então, está equilibrada, mas para alguns setores, para algumas... Para a comissão técnica, por exemplo. A comissão técnica está todo mundo reduzindo ou sendo mandado embora. A comissão técnica está aumentando os seus vencimentos. Esse é o equilíbrio. Então. O André, assim, a gente vai fazer uma comparação daqui a pouquinho. A gente está pegando esse valor base aí de quase 2 milhões de reais por mês para a comissão técnica inteira. e a gente vai fazer uma projeção, fazendo algumas combinações aqui com o futebol brasileiro, se você escolheria a comissão ou outras situações. Mas, André, quando a gente fala de um salário desse tamanho que encabeça a lista de salários altos do futebol brasileiro, porque não é que todo mundo ganhe mal e a comissão do Jorge Jesus vai ganhar muito bem. Tem muita gente ganhando muito bem no futebol brasileiro. Denota que, olha, é dos grandes destaques que temos aqui no futebol brasileiro hoje. E mais, seria possível encontrar qualidade compatível por menos, André? Como é que você avalia a frase que é vale a pena pagar o maior salário do futebol brasileiro na comissão de Jorge Jesus? O meu detalhe vai ser exatamente na frase. A frase que está lá, amigos, que você, meu amigo, que está acessando o YouTube do Esporte Interativo, Facebook, que está no Twitter, enfim, que está nas nossas plataformas, está lá escrito. Vale a pena pagar o maior salário do futebol brasileiro na comissão de Jorge Jesus? Luiz, a resposta é verdadeira. Eles fizeram por merecer. Eu acho até que há um conceito no futebol que a gente precisa pensar direito, que é se estamos pagando muito para treinadores. E aí é uma outra discussão. Mas de acordo com a realidade dela, hoje, que as comissões técnicas realmente têm um peso... Pô, o Renato Gaúcho ganhou uma bala no Grêmio. O Tite ganha uma bala na seleção. Enfim, os treinadores, eles ganham bem. Mas o Tite ganha bem menos que o Renato e bem menos que o Jesus, né? Não estou entrando no mérito da quantia. Estou falando que eles ganham muito bem. E assim, então, eu vou responder agora a pergunta. Vale a pena pagar o maior salário do futebol brasileiro na comissão de Jorge Jesus? Sim. Verdadei. Num momento como esse, me soa uma maluquice? Sim! E aí, muito pelo que o Alê falou. Primeiro que... O Vitor Sérgio traz a informação aí que os patrocinadores vão bancar e tal. Não sei. Não sei porque... Não, não falei que os patrocinadores vão bancar, não. Não, não. Vão bancar a premiação. Eles aumentam. Não, não. Isso está em contratos. Isso está em contratos. Se o Flamengo for campeão, ganha mais. Só... O salário é tudo pago pelo Flamengo. Você falou que o grosso vem da premiação. Não, não, não. Informação que você tem... Não, peraí, 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 peraí. Não, não, não. Vem, não, não. Você não entendeu. Não é que vem da premiação. Ele receberia como premiação, entendeu? Estou falando assim. Não é que vai vir de patrocinador. É tudo pago pelo Flamengo. Mas ele está na modalidade premiação. Então, se o Flamengo for campeão do que ele ganhou, ele vai ganhar muito mais de prêmio do que ganhou no ano passado. Foi isso que eu disse. E por ser campeão, o Flamengo ganha mais do patrocinador, ele ganha mais. Então, está tudo centralizado lá no SEC. Eu não sei se os patrocinadores vão poder bancar esse aumento porque foi campeão, essa grande premiação. Eu não sei. Eu não posso fazer conta com o dinheiro dos outros, tá? Eu não posso. E eu sempre dou o exemplo simples do cara que quer comprar um sorvete ou o cara quer comprar, por exemplo, alguém aí no seu prédio que quer comprar um academy para fazer um churrasco. Se ele for no açougue e comprar a fraldinha lá para ele mesmo limpar, ele vai pagar 29 o quilo, vai pagar 20 o quilo, vai pagar... Pode ser que esteja um cara ali na frente vendendo a 70 e ele queira pagar. E aí é problema dele, o dinheiro é dele. Se ele não vai ter o trabalho de... Então, é problema dele. Então, não dá para fazer conta com o dinheiro dos outros. Mas, no meio de um momento como esse, em que está todo mundo cortando, inclusive o Flamengo, e cortando numa parcela que... Eu acho bem... Pô, bem triste. No mínimo, tentaria falar para o Luiz, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ano pelo mesmo preço, cara. Eu estava disposto a te dar um baita aumento, mas eu... É, o André deu uma picotada aqui. Está aqui porque... Eu tive que demitir funcionário, mas o Luiz... Está me ouvindo agora? Agora voltou... Acho que voltou ao normal, André. Que deu uma acelerada. Agora pode concluir. Tá. Então, assim, eu tentaria fechar no máximo pelo mesmo valor, tá? Eu acho que é o que deve estar acontecendo, das pessoas falarem, ó, eu estava afim de fazer um contrato com você de três anos. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer de um pelo mesmo preço? Porque, cara, não estamos vivendo um momento bom. Me parece, me parece uma maluquice se você assumir um contrato em euros nesse momento, tá? Eu acho... Eu acho bem complicado, mas eu não vou ficar fazendo conta com o dinheiro dos outros. Então, a pergunta é, vale a pena pagar uma ossa lá do futebol brasileiro da comissão de Jorge Jesus? Vale. Eles fizeram por merecer. Se eu pagaria, é uma outra história. Então, mas agora que é a hora que a gente vai ponderar, então. Porque é o que você falou. Eles não... Não é de paraquedas que a comissão do Jorge Jesus vai receber o maior salário do futebol brasileiro. Os caras chegaram aqui no passado, fizeram uma coisa diferente, conquistaram a Libertadores e o Brasileiro, mostraram uma força que nenhum outro time conseguiu mostrar no mesmo nível no ano passado e atropelaram todo mundo. Agora, o que que eu fico pensando, né? Eu tenho o X pra gastar com comissão técnica. Eu posso, no meu limite, que acho que é o que o Flamengo fez para manter o Jorge Jesus, ou eu posso, eventualmente, gastar metade, né? Meio X e encontrar outras soluções no mercado nacional ou internacional. Existiam essas soluções? Isso que eu quero saber. Existia alternativa para o Flamengo que não fosse o Jorge Jesus agora? É, você está falando, na verdade, do treinador mais bem pago da América do Sul, né? É, mais até que o Galhato, que ganha cerca de um milhão e meio de dólares por mês. Ah, mas geralmente, mas geralmente, na América Latina, tirando os Estados Unidos, você vai ter, talvez, alguém no México para equiparar a gente. Historicamente, o maior salário do futebol na América do Sul é pago no Brasil. Já há algum tempo. Mas México, Estados Unidos, e às vezes aí um River e um Boca, eles rivalizam nesse sentido. É, mas acho que... O Galhato ganha, aparentemente, cerca de um milhão e meio de dólares por mês. É que a galera, inclusive, está botando aqui nos comentários também. É, o Galhato, o Galhato, o Galhato era, até o Jorge Jesus chegar, o técnico mais bem pago da América do Sul era o Galhato. Então, aí, você já tem um exemplo. Eu falei aqui do Renato Gaúcho, que chegou próximo de acertar com o Flamengo, se eu não me engano, por uma milha, né? Mas aí de reais, né? O salário dele no Grêmio é nessa casa aí. É, e deixa eu só... O Davi Lima falou, o valor do euro do contrato foi um valor congelado. Não, pelo que a gente... Não, não foi não. Não foi não. Então vai ter essa... Não foi não. Até porque... É, não foi congelado, não. E acho que como o euro hoje já está lá na... Acabecendo. Então, como o euro hoje já está lá no pico, eu acho que se congelasse agora, acho que o Flamengo levaria... Não, não, mas... Mas, gente, mas pera. Mas aí não precisa muito. Se o valor do euro fosse congelado, o contrato não seria em euro, pô. Seria em real. É, lógico. Lógico. Então... Não, sim. É, e você pega lá... E também, às vezes, o que fazem em contratos assim, você pega o valor do euro no mais médio dos últimos 12 meses, sei lá, pega um tempo estabelecido e fala... Olha, a fórmula. O cara pode fazer. É, exatamente. O cara pode ter X maneiras de fazer a fórmula. O que vem de informação e que na minha cabeça não entra é num momento como esse você deixar um valor desse tamanho solto. Isso é maluquia. nenhuma grande empresa hoje que tem contratos que são vinculados em dólar, em euro, em libra, no cacete que for aí, em moeda chinesa, tá deixando solto o contrato de longo prazo. E longo prazo hoje, no meio de uma pandemia, é seis meses. Então, assim... O contrato do Jesus com o Flamengo é de um ano. Um ano, é. Que na atual circunstância é contrato de médio e longo prazo. No futebol, a gente sabe que não adianta nada esse negócio de seis meses, um ano, porque o cara pode rodar depois de dois jogos. Mas, no momento que... Gente, nós estamos falando de um clube e esquece que é o Flamengo, porque senão o torcedor, evidentemente, ele vai vestir a camisa do time dele e ele vai levar pra outro lado essa discussão. Então, esquece que é o Flamengo. Esquece. Bota a camisa de qualquer time. No momento, hoje, você dá aumento substancial pra qualquer pessoa num valor alto, sendo que você nem sabe quando você vai entrar em campo pela próxima vez, me parece que é maluco. Eu entendo, mas é que é muito difícil. Agora, se tem, vai, faz. É que, assim, eu concordo, mas eu fico tentando me colocar na posição de dirigente do Flamengo e, assim, é muito difícil. Se você tem, realmente, se você olha pro seu orçamento e fala assim, eu tenho condições de pagar e o cara, eu não quero perder o Jorge Jesus por vários fatores. Primeiro porque eu acredito que ele é bom, né? Ele já fez um grande trabalho aqui. Segundo que, se eu perco o Jorge Jesus, podendo pagar, cara, eu assumo toda a responsabilidade, né? Então, assim, essa transferência de responsabilidade pro treinador é algo que acontece constantemente aqui no futebol brasileiro também. A gente vai bater daqui a pouco. Batemos agora, tá? Não, e tem outra. O Flamengo, ele deve estar conversando muito bem com os patrocinadores dele, com quem vai chegar, com essa história toda e os caras devem estar falando não, tá tudo certo, estamos tudo bem. E aí o Flamengo pode estar confiando nisso, deve estar confiando nisso, que bacana. Agora, a verdade é que não sabe, gente, nós estamos vivendo um momento que o Brasil, o Brasil entrou pra história, né? O Brasil entrou pra história do momento que a gente vive, da pandemia, porque a gente está subindo e liberando, a gente está entrando pra história, nós estamos fazendo algo que é inédito no mundo. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer no nosso país. Todo mundo está ignorando, todo mundo está ignorando que a gente está tendo mais doente e mais mortos. A gente está respirando, assim, essa semana, pô, a bolsa está subindo, o dólar está caindo, sabe, está tudo lindo, o nego está voltando para as ruas, eu vejo aqui de cima, parece um dia normal, tem trânsito, sabe, e eu não estou entrando no mérito se está certo ou errado, não estou, estou falando de um fato, o fato nesse momento é, está a curva subindo e está liberando, e pelo que a gente ouve falar, a chance de dar M é enorme, então, as pessoas do futebol estão trabalhando, do futebol brasileiro, porque lá fora, aparentemente cuidaram bem melhor da pandemia e já estão as pessoas conseguindo sair na rua, já estão começando a jogar bola, então, o futebol fora é outra história, o futebol aqui, ele está contando com algo que eu não sei se vai chegar, quando vai chegar, assim, a gente está vivendo um momento que ele, o que você faz hoje, você vai plantar daqui a 14, 20 dias, um mês, então, eu não sei, cara, acho bem esquisito, acho bem esquisito você contar com a melhora e que todo mundo vai pagar bonitinho e que está tudo certo, até porque você tem um próprio exemplo, você teve que cortar na pele, o Flamengo teve que cortar na pele, o Palmeiras, o Corinthians, todos os clubes tiveram que cortar os salários e tal, alguns demitiram funcionários, foi o caso do Flamengo, então, eu não sei, eu não sei, acho preocupante. o Atlético,